Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma dica da Vale Concursos. Hoje nós vamos estar trabalhando noções de informática. Nosso foco hoje, pessoal, vai ser a polícia civil do estado de Mato Grosso do Sul e nós vamos falar um pouquinho sobre software, sobre softwares utilitários, vamos passar um pouquinho pelos temas do nosso edital. Eu acho extremamente importante você ir acompanhando até o final, até para rever algumas coisas, provavelmente você já viu muita coisa que está aqui, mas a gente recomenda também que você reveja e leve algumas coisas dessas aqui para a sua prova. Nós estamos juntos até a sua aprovação. Para a gente começar, antes da gente começar, eu vou te convidar a seguir as nossas páginas na rede social Vale Brasil Concursos no Facebook, Vale.Concursos no Instagram e Vale Brasil Concursos no YouTube, provavelmente você já está aqui no YouTube vendo esse vídeo. E se você já está aqui nesse vídeo, aproveita para já dar o like, para compartilhar esse vídeo com quem está estudando junto com você, para ajudar as pessoas também a conseguirem estudar melhor para essa prova, ok? Eu sou o professor Pedro Furbino e nós vamos falar um pouquinho de software hoje. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar de software é que software é a parte lógica do computador. Toda programação, todos os programas que estão instalados no computador são chamados de software e esse software eles controlam o hardware que é a parte física do computador. Então nós temos softwares de vários níveis e para várias utilidades. Se a gente for levar isso para a vida atual, né, hoje a gente utiliza mais o nosso celular, a gente utiliza mais um tablet, um dispositivo móvel, tudo que permite que a gente opere aquele tijolo, né, se não tivesse um software, seria literalmente um tijolinho, um peso de porta, um peso de papel, tudo que a gente utiliza para controlar aquilo ali, para ligar aquilo ali, é considerado software. Então nós temos diversos tipos de software, e o conceito de software é o mesmo conceito desses aplicativos que a gente utiliza no celular, no computador. são aplicações, são softwares, são ferramentas que estão ali para ajudar a gente a utilizar os nossos dispositivos, a ter um controle maior sobre as nossas ações, né. E no nosso edital, pessoal, a gente teve alguns temas específicos, alguns softwares específicos para a gente tratar, então pediu para a gente falar sobre alguns, eu vou, daqui a pouco, entrar em alguns, falar algumas peculiaridades deles, e aí a gente vai concluir aí com os nossos vírus, tá, falar um pouquinho sobre antivírus e vírus. Seguindo aqui, pessoal, nós temos alguns tipos de software, são de três tipos aí principais. Nós temos o software base, o software aplicativo, e o software utilitário. O software base que a gente utiliza, eu coloquei aqui o Windows, é o sistema operacional do computador, se você está me assistindo no computador, a chance é gigantesca que você esteja me assistindo de um sistema operacional Windows, e esse sistema operacional, esse software base, é ele que faz uma comunicação muito direta com o hardware do computador, com a parte física. Então é ele que controla quando você quer ouvir uma música, é ele que manda o sinal para a caixinha de som, quando você quer ouvir um vídeo, é ele que manda o sinal para o monitor e para a caixinha de som, é ele que vai entender, né, decodificar aquilo que você digita no teclado, e é ele que permite o funcionamento dos seus dispositivos. Além disso, a gente tem os softwares da Apple, tem, por exemplo, o iOS, né, que é voltado para os dispositivos móveis, o iPadOS, que é voltado também para tablets, né, nós temos o Linux, que é voltado para computadores, é um software livre, nós temos o Android, que é baseado em Linux, mas que, por exemplo, se você estiver me vendo por um celular, ou você está me assistindo por um sistema operacional Android, num Samsung, num Motorola, num Huawei, em qualquer outro, qualquer marca, né, que não seja a Apple, se você está me assistindo de um dispositivo Apple, você está me assistindo num dispositivo que roda um, provavelmente um sistema operacional iPadOS ou iOS, né, então esses são os softwares que permitem o nosso uso, beleza? Nós temos os nossos softwares aplicativos, e esses softwares aplicativos, eles adicionam funções extras ao nosso software base, então ele permite que, por exemplo, a gente digite um texto, faça a edição de um texto dentro do computador, como é o exemplo do Word, que está aqui para a gente na tela, então o Word, ele permite que nós o utilizemos para criar um documento, um relatório, para que a gente abra um documento, faça a leitura de um documento, nós temos o Excel, que eu coloquei um outro exemplo aqui, que a gente tem, para que a gente possa manusear as planilhas eletrônicas, então a gente tem essa ferramenta para manusear essas planilhas, consegue criar planilhas novas, fazer um processamento de dados mais completo, como provavelmente vocês já deram uma olhadinha, nós temos o Google Chrome, que é o navegador de internet mais utilizado, mais amplo utilizado aí no mundo hoje, e nós temos o Mozilla Firefox, que é o software, é um navegador também, que é um outro projeto, mas é um software livre também, que está aí disponível para que as pessoas baixem gratuitamente, então tanto o Chrome quanto o Mozilla Firefox, eles vão permitir que você acesse a internet, então essa é a função daquele software, daquele tipo de software, ele adicionou um extra ao seu computador, então essas são as funções dos softwares aplicativos, e nós temos também os softwares utilitários, que são softwares que são mais utilizados no computador, para fazer tarefas mais diretas, então eu coloquei, por exemplo, o símbolo de um antivírus, mas existem vários outros tipos de softwares utilitários, que a gente pode estar utilizando, vou dar um exemplo dos softwares de e-mail, então se você utiliza um e-mail eletrônico hoje, se você não está usando um web e-mail, aquele e-mail que você acessa na internet, você está usando um cliente de e-mail, e aí nós temos vários softwares disponíveis no mercado, que tem essa ferramenta, um exemplo desses softwares pessoal, é o Microsoft Outlook, que vem aí algumas vezes, você consegue já instalar ele diretamente no sistema operacional Windows, nós temos o da Microsoft, da Mozilla, a própria Mozilla desenvolve um também, que é o Thunderbird, que é um software ali de envio, de recebimento de e-mail, assim como o Outlook, e eles baixam essa mensagem diretamente para o nosso computador, então nós temos, quando a gente acessa um web e-mail, essa mensagem está armazenada, por exemplo, no servidor do Gmail, então acesso o Gmail, essa mensagem está lá, e aí eu consigo acessá-la através do navegador de internet, então eu entro no Google Chrome, acesso, vejo os meus e-mails, eles continuam lá, eu não baixei nada para o meu computador, quando eu utilizo um cliente de e-mail, essa mensagem é baixada para o meu computador, e a partir disso, eu consigo fazer, eu consigo ter esse acesso direto também, a essas mensagens, então dá para a gente utilizar aí, de algumas formas, um pouco mais diretas, do que a gente utilizando um web e-mail, por exemplo, então, o software de e-mail aí, por exemplo, é um exemplo que a gente tem, também é muito utilizado, e na hora da prova, eles podem acabar questionando, também, sobre softwares de e-mail, e aí eu já dei duas dicas aí para você, para dar uma olhadinha sobre o, a Outlook, e sobre o Thunderbird, ok? Seguindo aqui, pessoal, nós temos duas classificações de software, nós temos o software livre, e nós temos o software proprietário, já vou entrar nisso aqui, porque a gente vai entrar, daqui a pouco vocês vão ver que eu coloquei, um é livre, outro é proprietário, um é gratuito, outro é pago, vamos lá, para a gente entender um pouquinho sobre isso, o software livre, pessoal, ele pode ser tanto gratuito ou pago, só que ele é do público, então, por exemplo, se você tem conhecimento em programação de computadores, você pode baixar o código fonte daquele computador, que é um código aberto, daquele software, que é um código aberto, e criar uma versão sua daquele software, é como se você pegasse algo que está sendo distribuído, editasse conforme a sua vontade, adicionando uma função que você está sentindo falta, adicionando algo mais exclusivo àquela ferramenta, e com isso, a gente cria um software livre, um software livre, e consegue compilar novamente, distribuir para as pessoas, eu dei um exemplo agora, quando eu falei que o Android, ele é baseado no Linux, então, tem o Linux, o sistema operacional Linux, e em cima dele, a Google produziu o Android, assim como diversos outros pontos, a gente vai encontrar televisões que utilizam, ah, está lá o sistema da Samsung, o sistema da LG, o sistema de, o sistema daquilo, mas se você for olhar ali no coração daquele software, muitos deles, utilizam o Linux como um sistema operacional base, então, isso é importante a gente lembrar, então, o Linux, você pode baixar o core do Linux, aquele núcleo do Linux, e adicionar todas as funções, modificar totalmente aquele software, para deixar de acordo com a sua vontade, eu coloquei um exemplo aqui, esse íconezinho, que está aqui para a gente, é o ícone do Ubuntu, um dos mais, sistemas operacionais Linux, mais utilizados no mundo, pela facilidade, pela robustez, ele é muito fácil de ser, utilizado, até por pessoas que não tem conhecimento, em Linux, porém, a gente tem algumas outras versões, que são usadas pelo governo, por exemplo, o Linux Educacional, nós temos, a polícia, se ela quiser, aqui em Minas Gerais, por exemplo, existe um sistema operacional, baseado em Linux, para a polícia militar, então, podem existir sistemas operacionais, focados naquela necessidade, não precisa ser necessariamente, sistema operacional, qualquer software, pode ser, que é livre, que é de código aberto, pode ser editado, para atender, as necessidades, de um público específico, ok? Então, ele pode ser modificado, e ele é código aberto, se eu peguei, editei, mandei de novo, criei uma compilação, distribuí na internet, passei a, a criar um outro navegador, através de um navegador, de código aberto, não tem problema, vou conseguir utilizar isso, gratuitamente, vou conseguir utilizar isso, sem problemas, graças às minhas licenças, de uso, gratuito, de código aberto. Quando a gente parte, para o software proprietário, nós temos, duas opções, para esse software funcionar, ou ele é gratuito, ou ele é pago, pode existir um software proprietário, que seja gratuito, então, se ele é proprietário, não é automaticamente, dizendo que ele vai ser, pago, só que quer dizer, que ele tem um dono, existe uma empresa, por trás daquele software, que não permite, que aquele software, seja modificado, porque aquele software, tem um código fechado, um exemplo de software, que é proprietário, que é fechado, que é pago, é o Windows, então, você utiliza o Windows, porém, o Windows, ele é um sistema operacional, proprietário, ele tem um dono, quem é o dono do Windows? A Microsoft, ele não pode ser modificado, se você modifica o Windows, você pode acabar passando por algumas, algumas outras intervenções, até mesmo jurídicas, existem leis que protegem aquele sistema operacional, e o código dele não é encontrado facilmente na internet, não é pesquisar, encontrar num site de desenvolvimento, que eu vou encontrar o link para criar o meu próprio Windows do zero, Existem pessoas sendo pagas para fazer aquilo, existe toda uma questão jurídica através do licenciamento, existe um termo para ser utilizado para permitir o uso daquele software. Então, ele é um software gratuito ou pago, a gente pode ter algum software gratuito também, que seja proprietário, e ele não tem código aberto, então, você não vai pegar isso e vai editar. Existem outros softwares proprietários, Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Word, ou Microsoft 365, vocês já devem ter estudado, então, são todos softwares proprietários e fechados. Então, a diferença entre os dois, principalmente, é que um pode ser modificado e o outro não pode, o livre pode, ele pode, você pode baixar, criar uma versão nova daquele software, e o proprietário não pode, você não pode fazer uma alteração, diretamente no código fonte daquele software, ok? Então, ponto aí importante, para que vocês se atentem, ok? Então, vamos seguindo aqui, eu peguei, pela ordem ali mesmo, do edital, alguns softwares para falar com vocês, e o primeiro que eu peguei aqui foi o Windows Explorer, a gente está falando de compactadores de arquivo, o que um compactador de arquivo ele faz? Ele pega um arquivo, ele comprime aquele arquivo, e aí tem um arquivo, se são 500 documentos, por exemplo, você passa a ter um documento, com tudo comprimido, apertadinho ali dentro, e com isso, você consegue economizar espaço, como que ele faz isso? Ele vai criar, ele vai copiar aqueles arquivos, ele vai encontrar coisas que são iguais em todos os arquivos, e se, por exemplo, é um trecho desse tamanho, ele vai reduzir para uma referência menor, então o seu texto vai ficando, o seu texto, o seu documento, a sua música, o seu arquivo, ao invés de ele ocupar 100 gigas de espaço, ele pode ocupar 70, ou 90, 80, dependendo da taxa de variação ali dos arquivos. Então, quando a gente fala de compactadores de arquivo, a gente tem que lembrar que o Windows Explorer, ele possui nativamente, a compactação e a descompactação de arquivos, no formato zip, então você pode baixar um arquivo zip no computador, e vai conseguir utilizar normalmente. O zip, pessoal, geralmente é o padrão de mercado para arquivos compactados, por quê? Ele é nativo do Windows, e por isso, ele é nativo ali dentro do Windows, ele tem uma integração muito grande com o Windows, então por isso, geralmente, quando a gente trabalha com o governamental, onde a gente não tem que fazer um licenciamento de um outro software, a gente não pode fazer o licenciamento de um outro software, o zip é o formato padrão aí que a gente vai utilizar. Então, ele zipa, ele junta aquele arquivo, e coloca para a gente, disponibilizando, para a gente compactar, descompactar de acordo com a nossa necessidade. Existe um outro software, que foi muito conhecido antigamente, que hoje não é tão necessário, nem tão utilizado. É o WinZip. Ele é um software que foi desenvolvido pela WinZip Computing, que tem a finalidade de compactar arquivos também para o formato zip. Ele é proprietário e ele é pago, tá pessoal? Então, para você ter uma licença do WinZip, você precisa pagar. Então, muitas vezes, as pessoas não utilizam, já que existe essa função hoje integrada dentro do sistema operacional Windows. Outro compactador de arquivo que tem muito, é muito utilizado, muito mesmo, é o WinRAR, que é um software que pode compactar e descompactar diversos formatos. O WinZip também pode, mas o formato padrão dele é o ponto RAR. Então, o RAR é o formato que ele tem para fazer essa compactação. E eu trouxe aqui que ele é proprietário e pago. Vale lembrar que o software é pago, tá pessoal? Por mais que ele não te exija que você pague por ele, que você utilize, ele tem um período gratuito e depois você pode pagar por ele. Às vezes o pessoal até brinca, ah, pagou a licença do WinRAR. Porém, é um software pago. Existem pessoas que trabalham, que recebem ali o seu salário através desse software. Então, esse é um software pago. O ícone do WinRAR, eu gosto de prestar atenção nele, se vocês olharem aí, são três livrinhos, né? Com essa fita, né? Essa correia ali apertada neles, neles que é o WinRAR. Compacta esse arquivo, junta tudo, você consegue enviar para as pessoas. Então, tanto o InZip quanto o InRAR, tanto o Zip quanto o RAR, são os formatos mais utilizados aí por padrão. E o WinRAR é focado no Windows, tá? Porém, a gente tem um outro que é o 7-Zip, que é um compactador de arquivos de código aberto para sistemas operacionais Windows e Linux, só que ele é livre e gratuito. Então, é um software livre que você pode baixar e colocar no seu computador sem problema nenhum. Então, você não precisa pagar licença, ao contrário dos demais anteriores, que a gente acabou de ver. Ok? O formato dele, padrão, é o 7-Z, tá? O 7-Zip. Passando para os nossos softwares de chat, pessoal, é importante que a gente preste atenção nos principais, até para alguma possível questão, né, que venha na hora da prova. E um dos principais é o Skype. O que os softwares de chat, eles vão oferecer para a gente? Geralmente, por padrão, todos eles vão oferecer algumas ferramentas de comunicação de voz, vídeo e texto. Então, a gente tem o chat, que é o texto, né? Porém, a gente também tem o vídeo e a gente tem a voz, que podem ser utilizados dentro da ferramenta. O Skype, ele foi lançado em 2013, e ali em 2013, ele passou a substituir o antigo e finado Windows Live Message, ou MSN, né? Então, aquele software que a gente utilizava para fazer a conversa, aqueles itens e tudo, tudo que a gente utilizava nele, né, a maioria das funções, foi integrado no Skype. Então, o software, ele passou a ser liberado para uso doméstico, principalmente. Então, nos Estados Unidos, existe até um verbo, né, que é o Skype. Tipo, o Skype, ele virou um verbo que as pessoas, quando elas vão falar de videochamada, geralmente falavam Skype, né? Até recentemente, com as mudanças. Pedro, por que que estão me perguntando de chat na hora da prova? Então, os softwares, como o Skype, e os outros que a gente vai ver daqui pra frente, permitem a colaboração dentro do ambiente de trabalho. Então, você consegue trocar informações, consegue trocar mensagens com os seus colegas de trabalho, e junto com essas pessoas, você consegue definir, por exemplo, textos, eu vou falar textos, relatórios, compartilhar arquivos, conversar, preencher as coisas, junto com esses softwares de chat. Então, por isso que é importante, principalmente hoje em dia, o uso de softwares de comunicação dentro da empresa. Pedro, e o WhatsApp? O WhatsApp é um software mais informal, é mais utilizado por pessoas em casa. O Skype, os outros que a gente vai ver aqui, são mais profissionais. Embora o Skype seja mais focado no público doméstico, ele é mais profissional do que o WhatsApp. Tem empresa que ainda utiliza para ter ali o seu chat. Outra ferramenta que nós temos é o Microsoft Teams, que é um software de comunicação de texto, vídeo e voz da Microsoft, e permite a colaboração de trabalho e estudos. Então, você consegue compartilhar arquivos, você consegue ter uma agenda integrada no software, convidar as pessoas para compromissos. Ele é um software extremamente completo, e ele tem a versão, ele é proprietário, ele tem a versão gratuita, porém, ele também tem a versão paga, né, para as empresas, está dentro dos pacotes ali, da própria Microsoft. Assim como o Skype, ele é proprietário e gratuito, porém, se você tem algum plano, ele geralmente te dá um extra, né. E vale lembrar que os dois são da Microsoft, então, tanto o Teams quanto, geralmente o Teams já está vindo pré-carregado no Windows, mas o Skype também é uma ferramenta que a gente pode utilizar para fazer o nosso chat. Outra ferramenta aí que foi muito popular no último ano, na pandemia de Covid-19, foi o Zoom, e ele é focado em videoconferências, porém, ele permite bate-papo também. Então, ele permite que muitas pessoas participem, porém, o que muita gente não sabe é que ele também tem o bate-papo, a função do bate-papo integrado, ou chat, né. E ele é proprietário e gratuito, gratuito, entre aspas, porque se você quer fazer uma chamada de mais duração, você precisa ter uma licença de uso, um plano assinado, dependendo da quantidade de pessoas, você precisa ter um plano para o uso dessa ferramenta. Porém, existe a versão gratuita dele para uso mais restrito, né, menos pessoas utilizando, e aí tem também um tempo menor de reunião, ok? Entre os reprodutores de vídeos, pessoal, a gente tem alguns softwares, por padrão aqui, que vem no Windows 10, ele é compatível até com o Windows 95, a gente tem o Windows Media Player, ele é clássico dentro do Windows. Ele reproduz vídeo, reproduz, reproduz, músicas, e reproduz alguns arquivos de imagem também, você consegue visualizar essas imagens dentro dele. Então, ele é um reprodutor multimídia, ele já está instalado aí no Windows por padrão já há anos, e você consegue utilizar ele de forma gratuita, tá? Gratuita, mas dentro do Windows, tá, pessoal? Dentro dos outros softwares, você vai encontrar algumas versões mais antigas, porém, ele já vem embarcado no Windows, ele é proprietário e gratuito, porque você não tem que pagar uma licença extra para utilizar essa ferramenta. Porém, quando a gente passa para o Windows 10, o Filmes e TV é a nova aplicação que é utilizada para reprodução de vídeo, não tem um nome específico, né? É simplesmente Filmes e TV. Ele permite que você alugue filmes, assista vídeos, e reproduza os vídeos que já estão baixados no seu computador. É proprietário também, tá? Ele é da Microsoft, ele é gratuito, mas ele vem embarcado no Windows, então você não tem que pagar uma licença extra, mas você continua precisando ter uma licença do Windows para utilizá-lo. Já o VLC é um reprodutor de mídia multiplataforma e ele tem muitas funções extras além da reprodução de vídeo. Ele é livre e gratuito, então você consegue baixar esse software de forma gratuita em qualquer sistema operacional. As funções dele vão desde a reprodução de um vídeo que está sendo ao vivo até um vídeo que foi baixado ao seu computador, música, diversos tipos de arquivo, streaming, você consegue baixar e reproduzir dentro do VLC, ok? Passando para os visualizadores de imagens, o padrão do Windows 10 é o Fotos, tá pessoal? Ele também é proprietário e gratuito porque ele vem já embarcado no Windows, ele é proprietário, você não consegue baixar ele para um outro sistema operacional e gratuito, né? Já vem instalado, você não precisa de uma licença extra para utilizá-lo. Nós temos o Pint, que é um software clássico de visualização e edição de imagens, ele é proprietário e gratuito, ele também vem aí de versões antigas do Windows, ele é clássico já, versões desde o Windows XP, né? 98, quem já utilizou sistemas operacionais mais antigos já viu essa ferramenta. Ele visualiza, mas ele também permite a edição dessas imagens, tá? Então eu coloquei aí só para vocês associarem essa situação. Ele é gratuito e proprietário. Sobre os softwares antivírus, pessoal, a gente tem alguns softwares que já tem embarcados no Windows, como o próprio Windows Defender. Ele é um antivírus baixado, já integrado ali no Windows e ele tem uma proteção nativa nos sistemas operacionais da Microsoft, ele é proprietário e é gratuito, tá? Você não precisa pagar uma licença extra para utilizá-lo. Um outro antivírus aí que é muito utilizado é o Casper Sky. O Casper Sky é um software antivírus que tem muito sucesso no mundo todo porque ele dá um nível de proteção muito alto. Atualmente você consegue a licença gratuita para uso doméstico, tá? Ainda não é toda a proteção e tudo, mas é uma proteção muito grande quando a gente fala de um software tão bom aí de antivírus, tá? Mas tem a versão paga que é usado por empresas ou por pessoas que querem se proteger mais dos ataques. Separei mais alguns aqui para a gente conhecer. O primeiro aqui é o AVG. e o Avast do lado direito da tela são outros dois softwares de antivírus muito utilizados. Nós temos o Avira e o Norton que também são um pouco menos utilizados, mas tem a função aí de fornecer a proteção contra vírus no computador. E já que a gente chegou nesse tópico, eu quero falar com você sobre os tipos de vírus que a gente possui hoje em dia. São cinco tipos que eu separei aqui. O primeiro deles é o Cavalo de Troia. Então, quem já é familiar com a história de Troia, sabe, do cavalo, que tinham pessoas lá dentro, toda a questão da história que foi contada. E o Cavalo de Troia, ele finge ser um programa normal, só que ele vem cheio de vírus por dentro. Então, aqueles vírus exploram o sistema operacional e fazem aquela bagunça dentro do seu computador. Então, o Cavalo de Troia, ele pode entrar no seu computador como um software que você queria baixar de forma gratuita, mas o software é pago. Vou dar um exemplo do Word. Já vi gente tentando baixar o Word na internet pegando o Cavalo de Troia. Ou Trojan Horse, tá, pessoal? Pode vir nesse nome também. Tentar baixar o Photoshop, vinha o Cavalo de Troia. Tentava baixar o Corel, vinha o Cavalo de Troia. Tentava baixar um software que deveria ser real, mas só que ele vinha o Cavalo de Troia no lugar. O segundo software que eu separei para a gente falar aqui é o Ransomware. Só que o Ransomware nos últimos anos ele tem sido muito. Acho que a principal forma, a principal fonte de ataques tem sido o Ransomware. E ele é um software, ele é um vírus que sequestra os dados e que cobra resgate para ele. O que é sequestrar os meus dados, Pedro? Sequestrar os seus dados, ele vai pegar, ele vai criptografar esse arquivo. Então, se por exemplo, estava escrito concurso 2021. Ele vai lá e transforma aquilo em uma coisa totalmente ilegível. Você não consegue recuperar esses arquivos. Se não, por o uso de uma ferramenta específica ou, que aí é 90% dos casos, geralmente não existe uma ferramenta específica quando você paga o sequestro. E esse sequestro geralmente é cobrado em Bitcoin, tá, pessoal? Muito caro. Sequestro, às vezes eles te pedem para comprar 100 dólares, enviar e 100 bitcoins para ele. Mas por que Bitcoin, Pedro? Porque é uma moeda não rastreável. Então as pessoas não identificam quem criou aquele vírus e ainda assim conseguem fazer aquele estrago gigantesco. Ele sequestrou os seus dados, ele só libera quando você paga. geralmente ele deixa um arquivo de texto escrito na tela com as informações. Olha, para você ter acesso aos seus arquivos, você precisa pagar o resgate. Próximo que a gente tem é o Keylogger e o Keylogger ele captura tudo que é digitado no seu dispositivo. Aí eu vou perguntar para você, você já se pensou por que você tenta acessar o banco e toda vez que você tenta acessar ele aparece um tecladozinho ao invés de você usar o teclado do computador? Muito provavelmente pelo Keylogger. Por quê? São aplicativos que são instalados no computador e ele captura tudo que é digitado no teclado e envia isso para as outras pessoas para quem tem controle do vírus. Então pode te ajudar no ataque de banco se pode ajudar essa pessoa no ataque ao banco se ela digitou a senha no teclado. Então por isso geralmente a gente utiliza aqueles teclados na tela ou o próprio aplicativo do celular a gente vê hoje em dia que não utiliza o teclado do sistema utiliza o teclado padrão do aplicativo ele tem um teclado só para isso para evitar o ataque do Keylogger. Então se por exemplo você digitou quero passar no concurso ele vai capturar aquilo ali e vai enviar para a pessoa que está vigiando o seu computador. Seguindo a gente tem o Spyware e ele é parecido com o Keylogger só que o Keylogger ele captura o que é digitado no teclado só que o Spyware ele captura tudo que é utilizado no computador então ele espia tudo que você está utilizando no computador só as senhas e-mails cartão de crédito páginas da web que você acessa e ele modifica as informações para mostrar vírus ou para mostrar anúncios ou para mostrar qualquer outra coisa que dê lucro para a pessoa que produziu esse software. Então a importância de a gente estar utilizando os antivírus que a gente viu anteriormente. E por último são os Worms que é o tipo mais antigo de vírus eles são literalmente como vermes eles vão se espalhando na rede você nem precisou encostar no computador passou a estar conectado à internet ele se espalhou de um computador para o outro. Quando a gente está falando de um antivírus ele faz isso automaticamente então ele bloqueia esses acessos externos para que você não tenha uma reprodução de um Worm para que você não pegue um ransomware ou para que você não pegue uma outra ferramenta maligna também no seu computador. Beleza? Pessoal por hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês eu espero que vocês estejam se estudando muito bem acompanhe aqui a gente nas redes sociais valebrasilconcursos vale.concursos no instagram valebrasilconcursos no youtube se inscreva no nosso canal tá? Se você não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal aproveita para ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo nenhuma live nada que for lançado e caso tenha alguma dúvida sobre os cursos sobre como se preparar aqui na descrição do vídeo tem muitas informações para você até a próxima Tchau 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 Tchau